Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marfones aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire aqui no canal, tá beleza? E galerinha, já vou pedindo de início de vídeo pra que você se inscreva aqui e deixa seu like porque mais de 95% das pessoas que assistiam os vídeos aqui, tanto de Free Fire como de GTA ou de outros assuntos aqui do canal, não são inscritos, então já capricha o dedo aí na inscrição aí pra tá dando aquela força aqui pra gente, né? E deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Dito isso, galera, vamos falar aqui das novidades pra hoje, dia 13 de dezembro aqui no Free Fire, mano que tem novidade, mano, tem camisa nova, olha só, camisa nova de graça, camisa aí da Magic Squad, né? De graça, vou tá explicando nesse vídeo como você pegar e também como você pegar mais o item semana passada, há dois dias atrás, a gente teve a skin da moto de graça e hoje tem a skin da Trogon, mano, como é que você pega também ela, eu vou tá explicando nesse vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo! Bem, galerinha, entrando hoje no jogo, a gente vai se deparar com dois eventos que chegaram, tá? São aqui na parte de eventos, a gente tem aqui o evento Disparo Fantasma, que é do ano novo Free Fire, né? Como eu falei aí, desse Penumbra, né? Que é o pacote que vai tá chegando em breve aí na Torre de Tokens Há dois dias atrás, a gente teve a moto do Penumbra, né? Que chegou É uma skin que não tem evolução, né? Não é arma evolutiva e nem tem animação de abate Mas é uma skin da Trogon, né, mano? E a galera tá usando muito essa arma Inclusive, é uma das armas mais apelonas no jogo, na minha opinião Comenta aí, você tá usando bastante ela, mano? Será que você também não tá conseguindo subir capa e tá segurando o dedo na Trogon? Certamente que sim! Comenta aí, então galera, tá chegando então aqui essa skin, né? Que você vai tá ganhando ela fazendo apenas 6 mil de dano Então tá muito fácil você coletar ela, inclusive eu já vou coletar aqui a minha Com 6 mil de dano você vai tá tanto coletando essa skin aqui da Penumbra Da skin da Trogon, como também ganhando dois tiques de ouro royale E ganhando umas 300 de dano, tá? Semana passada chegou a skin da moto, né? A moto Penumbra, como eu fiz num vídeo também 10 mil metros no mapa e pra você tá coletando essa skin aqui Que é da moto Penumbra, tá? Já começamos bem, né? A Garena já mandou essa skin de moto aqui animada pra gente Olha aí, mano, tá bem bacana ela, né? Já vou coletar a minha aqui E hoje tá chegando a skin da Trogon Acredito eu que no final de semana chegue aí o torre de tokens com o pacote do palhaço Penumbra, né? Os influenciadores todos já receberam muito tempo adiantado e pra gente ainda nada, né? Além desse evento aí também, cara, chegou mais um eventos aqui Isso vai aqui em eventos, que é o resgate da camisa, né? Da camisa aí do Magic Squad, né? A camisa do Mundial, se não me engano, da equipe que ganhou aí o Champions Olha lá, o campeão Magic Squad A bruxaria tá solta, mano Olha só que da hora, mano Essa camisa, cara, tá bem bonita, cara Achei legal, né? Mas tá aí, mano, de grátis, né? Até já só na testa Vamos coletar ela aqui também Já vou até equipar ela, mano Não sei se o equipo é ela Vou equipar, vamos ver como é que vai ficar aqui no meu bonequinho Olha lá, ó Combinou, mano, até com a Angelical, fica legal, né? Mas então, galera São esses dois eventos que tem pra hoje Pode ser que a Garena traga alguma outra coisinha aí por volta de meio-dia Porque normalmente ao meio-dia ela tá atualizando os banners aqui do Free Fire, né? Chega os eventos às vezes meia-noite, às vezes chega a quatro horas E ao meio-dia ela concretiza e finaliza aí a atualização do dia, né? Vamos esperar aí pra ver se vem coisa nova por aqui Outra coisa, galera, pra quem tá fazendo aqui o evento Boas festas, né? Vale lembrar, galera, que esse modo aqui são seis, tá? São seis bonecos espalhados no mapa Cada boneco te dropa dois Eu fiz um vídeo mostrando todas as localizações desses bonecos Vai tá aí no card Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste E veja a localização pra você já cair do avião, mano Direto ali em Bermuda E os bonecos só tem em Bermuda, cara Procurei em todos os mapas Só achei em Bermuda, tá? Então tá fácil pra você conseguir pegar Depois que você terminar, galera, tá? Não acabou ainda o evento Porque a gente tem essa caixinha aqui, tá? Que é o prévio de recompensas Onde tem esse emote bem da hora Que, inclusive, eu ainda não consegui pegar ele Porque só vai pegar nessa caixinha E eu ainda não consegui pegar esse emote Ele já veio em outro evento Mas eu ainda não consegui Vou até tentar agora, novamente Já tô com 17 tokens aqui Também tem essas skins aqui Pra você tá terminando de pegar, né? Tá muito da hora, mano Esse evento aqui tá dando essas skins Embora muita gente tem achado Que esse evento não ficou tão legal Mas eu particularmente gostei dele Tá? Pra você ter esse evento Que você tem que pegar os itens no mapa Eu acho muito bacana Que lembra aquele tempo do Free Fire antigo, né? Mano, que você tinha o boneco de neve Tinha aquele... Os cocos, os cocos que você tinha que pegar Tinha tantos eventos que a galera não fez assim E agora ela voltou com esse aqui Final de ano Achei muito da hora, tá? Vamos coletar aqui mais sete caixinhas Tá? É... Cinco aí, ó Não, não peguei, mano Eu pensei que tinha pego, mas não Aqui, ó Tô doido pra pegar esse evento aqui Vou pegar esse monte aqui Mas é isso aí, galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa seu like aí pra fortalecer Se inscreve, mano Se inscreve Porque 95% das pessoas que assistem os vídeos aqui Não são inscritos Então se inscreve aí Pra estar dando essa moral pra gente, beleza? Tamo junto É nóis Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu Fui Fui